E aí Estamos fixos, last pick mid Mas muito bem, é que é ruda Extremamente confortável daqui em last pick E agora é Permaban E não há bocado de discussão nenhuma O Axan também está bem aí, isso é fixe Não sou fã Não sou nada fã de um setzinho O Axan está muito forte Se ele dá um bom E Dá-te um shot Costinha, recomendas mais um mestrado Ou esses antes de experiência de trabalho são mais valiosos São muito mais valiosos antes de trabalho Muito, muito mais valiosos Vários contra TF e contra 7 Não é boa ideia Não é nada boa ideia A equipa deles O que é que este Vários vai fazer? Nada? Tem que jogar de zillion Agora a grande questão é, vamos de ignite ou vamos de TP E provavelmente vamos de TP O TF é que é só puxar lentes Esse time e esse Vários Não sei como é que ele vai jogar Estava tão melhor de Ezra daqui Porque ele não me dá, agora não tinha o Globo para dar match É pá, por um lado sim Por outro lado eu sinto que o Galo e nada faz contra o TF Ainda sempre auto-push na lane E... Não sei Depois que tinhas aqui este Vários, como é que este Vários vai jogar se eu não estou a zillion? Não joga Não sei se isto é boa ideia Não sei se isto é boa ideia Não sei se isto é boa ideia Não, se todos não vão destacar, não é? Este zillionzinho voador Ele tem pézinhos, mas voa Espregui-sei-me Espregui-sei-me, não Será que ela vai passar aqui? E aí Cagando na merda Mas eles sabiam, meu Será que estão a fazer stream snap por outro lado? Que merda, meu Seagernex, né? GG Como é que eles sabiam, meu? E o TF nem perdeu o farm nenhum E morrem dois para dois botes É mais uma daquelas noites, né? Que eu estou a zillion e nem vou começar a jogar O pessoal vai desistir antes de x começar se quer Envia que está a dar invade Sem bot lane Psss Salada top, ele não tem TP Que completo, GG Se tivesse de ignite, não dava para bater com a brincadeira É capaz de não ter fatal e do zack também O cabra não conseguiu saltar? Não Mas estava set com o TP Vai-se suicidar este gajo Menos mal Menos mal, menos mal Menos mal A wave está horrível O Buconar sempre pode respirar um bocadinho mais O Varos Todo perdido da vida Filha, mãe O que é que ele está ali a fazer? Porra, meu Agora vou levar com o pai comigo também Agora temos aqui um TF sem flash Só que os jungles nunca vêm a mira É tão raro Gosto ao ver que vira a andar Ele comprou botas de cooldown Está ali o zack top Bota a morrer 2 para 2 Bota a morrer 2 para 2 Viego, tens que jogar mid, meu É free kills, é um TF sem flash Fodido soloQ Como é que este cash está a forçar top? Quando estamos mega behind top Então um TF mid sem flash Uma parvoíssima Mas a pique do Varos foi muito atrolo E o Viego, meu Tenho aqui free kills Está a meter um nojo, meu Foda-se Tenho aqui free kills Tortilla direito Ele deve ter visão, I guess Acertas? Olha para isto É tão fácil chegar aqui É tão fácil chegar aqui É tão fácil chegar aqui E forçar mais um flash Queres ir? Não sei se apanhas o gas Mas... TF tem ulti, não te mates, meu E eu aposto que ele nos próximos 5 minutos Não volta a mid lane É que o TF tem ulti outra vez Que é o clássico O Nair está a se marfar agora Acabou não tem ghost Ah, não dá Mudou bem para o ghost, guys Por acaso foi um erro, meu Deve ter visto que ele gastava de ghost E não mandava logo da bola assim precipitados Um pouco de desviatão Se você tem condição local Com o inimigo Eu acho que nos enxergamos Eu acho que nos chafamos Por que ele está a agendiar? Não pode só ver Não pode fazer o bizarro Carlegito no que estou a ver, meu Este cara é um estronde O que é isto, meu? O que é isto, meu? Vem mid, ofereceu-me aquilo? É isto? Foda-se, merda deste saco, meu. Está em todo lado. Ataca o Pyke já também. Foda-se. O Gnar está a se marfar, não acredito nisto. Ficamos com o Drake. O Jungle está a morrer. Nunca se desiste. TF tem ulti. Cuidado-se. O Gnar pode lutar bot. Vou morrer. Claro que fazem a merda de isso. Um por um. Vamos assim. Anda viego, por favor. Foi suicidar o viego para debaixo da torre. Eu estou olhando para a bot lane. Ora morro para isso. Morro para olhar para a bot lane. Foda-se, mano. Fiego. Eu preciso de Magic Resisted Boots. Garantida não. Foi um ulti para esconder o corpo? Não, foi um ulti para ganhar tempo. Foda-se. Reparei que quando eu voltar para a lane já tenho ulti de volta. E eu prefiro que o Zac esteja mais tempo com ele. Deparei tempo comigo. Do que me matar imediatamente. E foder a minha bot lane outra vez. Quero transformar o gajo. Foda-se. Legal! Muito ótimo. Estou a trolar este gajo. Está a trolar este gajo. Está a trolar este gajo. Está a trolar. Lindo. Não, não. Foz, 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 foz. Vai se apanhar o pai? Não te vais matar, caralho. O que é que estás a fazer? Foda-se, que puta de burro, meu. Que puta de burro este gás, meu. Ah, meu Deus. Eu dou o double 1 perfeito para parar o push deles. Vai dar um shot do zack. Talvez não. Tem passível, mas acho que ele morre duas vezes. Não, a TF ficou sequindo burro que a gente não se vê um caralho. Pena. Óbvio. Foda-se. Oh, oh, oh. Foda-se. Vamos lá, meu. Vou no ulti e já fica muito tempo. Ai, mais uma free kill. What? Merda, é nesse click. Bem, ele também morria para a gold card em seguida. Tá aqui o Lucian ou não? Ei, tá aqui a merda do... Ah, fachei para nada. Vem, é um por um. Nice. Bom, o Snipe. Tomi G. Obrigado pela vez, meu quer. Bem-vindos. Obrigadíssimo, obrigadíssimo. Ai, que merda do ulti. Nice. Mais uma, por favor. Mais uma. Não. Come on, é isso? Linda? Mas o Lucian limpa os dois, acho. Nice, vamos lá. Vamos lá. Never surrender. Vamos embora. Oh, MG. Obrigadíssimo. Espero que eles só tenham corrido bem, meu quer. Bem, vai lá. Também não desistir. Não desistir e não é winnable. Temos um Gnar hiper fed. Eu estou hiper mega fed também. O S7 não parece que ele é um jogador. Os dois drakes. Merda. Can the flag of the ulti. O via que fodemos completamente. Dependemos aqui o jogo. Ai que flash de merda. Ali o ulti que flash de merda... Não morro os dois. O que foi? O que é excesso? Mas foi mal metido. Foi um gandalo de UTF, apareceu nas costas, eu tive que me expor demasiado por causa deste gajo. Nem devia ter feito isso, devia ter deixado de morrer. Mas é, o viego ia ser caçado, eu fui estupro atrás dele, devia ter deixado de morrer. Seria um por nada. Preciso mesmo do meu flash. Ah é pá, outra vez no mesmo sítio, meu. Toda-se com caralho, meu. Não é um meme sítio. Anda! Passa. Lindo que bomba! Que bomba, meu! Que bomba! E este gajo a puxar isto? Nice, man! Obrigado temos um Gnar, está a jogar bem. Please, please Drake, não se suicidem! Onde está o nosso jungler? Está morto? Que se foda, começa isto! Gnar, porquê Gnar? Rápido caralho, rápido, 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 rápido. Nice, let's go. Winnable, mais um Drake. Completamente winnable. O Gnar está com um build super esquisito, mas está a jogar muito também. Eu também vou... comentar. Eu até não estou a desgustar do Gnar no split push, só está a ganhar 1x1. Cá está o que faz. A única ideia é levarmos aqui um flank do TF. E foder-nos. O do Pyke. De novo, vai ser bem lentíssimo! É legal, foi muito bom! Com licença! Então esse Laboratory joyfully deu pra... Tão merecido, tão merecido, tão merecido. Não se parem, o TF dá a última honra, hein? Mas por que tipo já é tão óbvio para mim? Espera, what? Como é que o TF não... Não matou? Ok, bata, 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 bata. Como é que o TF não matou o Vargas? É o Gnar não morrer? Está a trollar o Gnar, já morreu. O gajo faz tanto damage, meu. O Gnar faz tanto damage, meu. Sim. What? Que damage? Não estava a esperar de ter damage. Ai ai ai, que ele ia me cacendo. Soul, é soul? Não, não, não te mates. Por queeeeee? Meu, por que Gnar? Por que é que tu foste matar? É 50-50 nesta merda. Ok, vamos lá. O Gnar tem TP? Tem. Ai ai ai, este cara está a trollar. Tá trollar, tá trollar, tá trollar. Não, 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 não. Não, não, não. Ainda bem que os guys não desistiram. Não consegui dar ult. Quem jogasse? Não cabe em um jogo, mano. O Mental ganha jogos. O Mental é completamente importantíssimo. O Mental é completamente conhecido. Acho que queriam todos dar opa nesta porra. Tchau. 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 Tchau.